Olá, agora está na lei. O agressor será obrigado a ressarcir o SUS, o Sistema Único de Saúde, em caso de violência doméstica. Pela lei que já está em vigor, o agressor também terá que custear os gastos com os dispositivos de segurança que forem usados para monitorar as vítimas. O dinheiro deverá ir para um fundo de saúde do Estado ou município que for responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços. O entrevistado desta edição do Palavra Aberta é um dos autores do projeto, deputado Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte. Eu sou Regina Assunção e o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Rafael. Obrigado pelo convite. Bom, deputado, eu queria primeiro que o senhor desse detalhes para a gente o que exatamente está previsto nesta lei. É um novo momento, né? A legislação de Maria da Penha já está em vigor há 13 anos e precisava ter algumas atualizações. A nossa ideia, minha e da deputada Mariana Carvalho, coautora desse projeto, foi realmente a gente atestou nos nossos estados os crescentes números de violência em relação à violência doméstica contra as mulheres. E isso gera um custo para os cofres públicos. Para se ter ideia de 2016 até 2019, mais de 60 mil mulheres foram atendidas pelo Sistema Único de Saúde vítimas de violência doméstica. Fora os casos que são subnotificados, como a queda na academia, como dentro de casa um acidente doméstico. E fora isso, foram gastos mais de 40 milhões de reais no tratamento dessas mulheres. São tratamentos ortopédicos, cirurgias corretivas, cirurgias de queimadura. Então, tudo isso gera um custo para o cofres público, combalido o SUS e, obviamente, também a gente vai tentar constranger esses agressores. A gente sabe hoje que se a pessoa não pagar realmente a pensão alimentícia, ele vai preso. Se ele agredir uma mulher, ele também sofre penalidade criminal. E é importante dizer que o processo criminal continua em andamento. Mas esse é um processo civil onde o agressor, agora, ele vai ser realmente o responsável por pagar essa conta. Então, o nosso papel vai ser realmente fazer com que essa lei torne uma cultura normal no nosso país e que esses crescentes casos de violência doméstica caiam por causa dessa nossa legislação. E como é que vai ser esse ressarcimento? Porque aí o Estado vai ter que também fazer um levantamento para cada uma das pessoas que forem atendidas. Como que o agressor vai custear isso se ele, por exemplo, estiver desempregado ou preso, às vezes, também isso ocorre, né? Sai e aí já comete uma outra agressão. Perfeito. A legislação foi sancionada recentemente. O presidente vai ter um tempo para regulamentar ela, a metodologia de aplicação da lei, como serão os dispositivos realmente de cobrança dessa legislação. A gente acredita que a ANS vai ser responsável por fazer essa cobrança, junto com esses que sejam comprovadamente agressores. Vale salientar. E é importante dizer que a legislação deixa muito claro que o bem que possa ser vendido, por exemplo, para pagar essas contas em relação a esses custos médicos não pode ser um bem da família. Tem que ser um bem exclusivo daquele agressor. Porque muitas das vezes essas mulheres são esposas desses agressores, são companheiras desses agressores. Então, no momento que você tem um bem que é da família, isso pode fazer com que a família caia realmente no seu rendimento familiar, no seu custeio familiar. Então, a gente deixou isso muito claro. Então, eu acho que o momento agora é que o Poder Executivo vai regulamentar a forma de cobrança e a metodologia realmente de aplicação da legislação. Nós, como papel legislativo, aquele que elabora as leis, fizemos a lei e foi aprovada recentemente e agora vai ser feito todo um estudo de como regulamentá-la e de como fazer com que ela seja realmente uma realidade aqui no nosso país. A lei vai valer só em casos de violência doméstica? Porque tem muitos casos também de namoradas ou até mesmo violência infantil, adolescentes, esses casos todos que a gente está vendo noticiados. Também vão estar incluídos? A legislação foi uma alteração da Lei Maria da Penha. Então, ela recorre em todas aquelas agressões que são feitas realmente à pessoa, à mulher ou então à travesti e que sejam ocasionadas por uma questão de relacionamento, por uma questão de gênero. Então, isso ficou bem específico na legislação, por ser uma atualização da Lei Maria da Penha. Então, a nossa intenção realmente é, além da gente fazer com que os cofres do SUS, eles sejam ressarcidos e tenham outras destinações, como por exemplo o combate ao Zika vírus, com uma campanha de vacinação, uma campanha de melhoria de cotidiano de vida, de saúde pública, para que não seja destinado para casos porque o homem acha que é dono da mulher, porque a mulher estava com a comida, a comida estava servida fria, porque ela estava se vestindo de uma forma que não agradava a ele. Ele se acha no direito de gritar, de ter uma violência psicológica e, a partir daí, quem sabe até o feminicídio. Então, é mais uma, eu acho, mais um escudo para as mulheres brasileiras para que a gente tire alguns dados que são preocupantes. mulheres, porque a cada dois segundos no nosso país, uma mulher é vítima de violência doméstica. Então, o nosso papel é fazer com que esses índices baixem e que a gente mostre que o nosso país deixa de ser um dos maiores países que mais mata mulher no mundo. Então, ficou o nosso trabalho, realmente, e esperamos que essa legislação torne-se uma cultura e alertamos a todos os homens que, agredindo as mulheres, quem vai pagar a conta do SUS são eles. Agora, esse ressarcimento vai ser só quando já estiver transitado em julgado? Em que parte do processo? Porque, às vezes, é muito demorado o processo até realmente conferir que ele é o culpado. Como é que vai ser? Quando que ele realmente vai ser exigido? Esse questionamento é importante porque, quando o processo, quando o nosso projeto saiu da Câmara e foi para o Senado, o Senado fez uma alteração, fazendo com que o projeto, com que o criminoso fosse o transitado em julgado do seu processo e, a partir daí, seria realmente a sua pena atribuída em relação ao ressarcimento do SUS. Quando retornou para a Câmara, nós fizemos, junto com a bancada feminina, junto com as deputadas aqui da Câmara dos Deputados, fizemos realmente uma força-tarefa para tentar fazer com que o projeto ficasse originalmente como saiu da Câmara. Conseguimos, porque não adianta. No momento que o transitado em julgado acontece, isso vai demorar até uma década. Então, isso vai ser uma lei que, infelizmente, não vai ter efetividade, no meu ponto de vista. Então, conseguimos fazer com que, realmente, obviamente, que o agressor tem que ser comprovadamente agressor e, a partir daí, a ANS, através de autoridades do Poder Executivo, vai ressarcir o Fundo Municipal ou o Fundo Estadual de Saúde, dependendo do ente federativo que atendeu essa vítima. Agora, também tem a parte dos equipamentos de segurança. Uma tornozeleira eletrônica, por exemplo, pode ser de um alto custo. Ainda assim, teria como exigir que, realmente, o agressor, porque tem muita gente simples também, né, que esse agressor pague por esse equipamento. Perfeito. As vítimas, hoje, têm a opção de ter um dispositivo de segurança, como o botão do pânico. Então, ela vai carregar, ela consiga isso. Isso é um custo, também, desse equipamento eletrônico que é custeado, também, pelo governo federal. Então, o nosso papel, também, é mostrar que o agressor vai custear, também, por esse dispositivo. Que a gente comece a atingir o bolso desses agressores para eles verem, realmente, que o papel, o seu papel como violentador, deve ser um papel que tem que ser, realmente, exterminado da sociedade brasileira. E mostrar que a mulher tem o seu direito e deve ser preservado. Então, a atualização da Lei Maria da Penha vai fazer com que isso, com que a conta seja paga pelo agressor, tanto dos tratamentos médicos, quanto do dispositivo de segurança dos botões de pânico, por exemplo. Tá certo, deputado. Muito obrigada pelas suas explicações aqui no programa. Eu conversei sobre a responsabilidade do agressor em ressarcir gastos do SUS com a violência doméstica com o autor do projeto que virou lei, deputado Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte. Assisteste e outras edições no site camara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto